Olá pessoal, Cristiano da Casa da Automação, continuando aqui nosso assunto IHM, tá? Estou aqui com esse modelo aqui da IHM KINCO, né? Aqui está escrito EVIL, ok? Mas ela é da KINCO. O que eu vou detalhar um pouco agora é sobre o hardware, tá? Vamos falar um pouco sobre o hardware, para que no próximo vídeo a gente veja mais detalhes sobre o software. Então vou só falar sobre hardware agora. Eu mostrei no vídeo anterior, ele funcionando, com um hardware nosso, tá? Um hardware proprietário do que a gente fornece. Mas aqui eu vou detalhar o que seria um hardware para vocês, que vocês normalmente vão ter, tá? O pessoal vem nos ligando, normalmente de posse deste hardware aqui que a gente vai visualizar. O que eu sugiro para início, tá? Mesmo porque os preços são baixos, né? Disso aqui que a gente vai mostrar, tirando a IHM, né? Um Arduino Mega. Por quê? Porque o Arduino Mega, ele tem a serial 1, a serial sem ter número, que é essa aqui, ó, que tem no pino 0 e 1, que é a mesma que é usada para carregar o código e usar o monitor serial. Então vocês vão poder trabalhar com a serial 1 no monitor serial, para poder debugar, visualizar o que está acontecendo dentro do Arduino, né? E ele tem mais três seriais, que vocês vão estar podendo utilizar para fazer comunicação serial com a IHM. No nosso exemplo aqui de código, vai ser a serial 1. Então essa aqui é a serial 1, ó, que tem o RX1 e o TX1, depois tem a serial 2 e serial 3, ok? Então como é que vai... Esse aqui é um hardware comum no mercado livre, ó. Este carinha aqui, que ele tem o chip que a gente utiliza na placa, que é o MAX 3.2.3.2. Então ele já tem esse CI aqui. Como é que vocês vão instalar, ó? Tá ali, ó, o pino 18 do Arduino Mega, que é o pino TX1, vai no TX desta placa aqui, tá? E o pino RX vai no RX dessa placa aqui. O VCC vai no 5 volts, no Arduino, e o GND vai no GND. E do lado do Arduino está pronto aqui, né? Ah, Kixano, não entendi, não vi onde comprar. Vamos lá no mercado livre, pessoal. Aqui, ó, mercado livre. Mercado livre. Vamos ver o Arduino Mega já, e o... A gente tem pra comercializar aqui na loja, né? Mas aqui no mercado livre vocês têm mais barato, né? A loja, normalmente, a gente recomenda pra quem quer na hora, quem quer falar com as pessoas, receber dica, né? Mas a compra mais barata sempre é na internet, né? Ah, eu já tô no mercado livre. É, tá? Vamos botar aqui, ó, Arduino... Arduino Mega. Vamos ali, ó, R$54, né? O Arduino Mega com cabo, tá? R$49, ok? Então use um Arduino Mega, pra esse tipo de projeto. E... Ah, Shield, Shield RS-232. Vamos ver aqui. Esse cara aqui, ó, R$14 ou R$15, tá? Este carinha aqui. Tá? Este cara aqui, ó, que já tem o DB9 ali, o conector DB9. Ok? É isso aí. Voltando, voltando ao circuito. Então, vocês vão ter esse cara, faça essa instalação. É o que acontece, ó. Esses cabos de DB9, standard, assim, ó, com cabo selado, tudo, que já vem com macho e fêmea, eles já vêm prontos, ligando. Aí eles fazem o cabo cruzado, né? Então, o pino 2 vai no pino 3, o pino 3 vai no pino 2, e aí já vai cruzar TX com RX e RX com TX, né? E o 5 é o GND, tá? Então, normalmente, esses cabos comprados, que já vem mais bonito, né? Já vem com esse esquema de ligação ali dentro pronto. Ok? Então é esse cabo aqui. Nesse cabo vocês vão plugar um lado aqui, nesse DB, e o outro lado vocês vão plugar na IHM de vocês. As IHMs, normalmente, o E-Tec não veio, tá? Mas, normalmente, elas estão vindo já com o pino 2 e 3 para a RS-232. Então, vocês vão estar... Verifiquem, né, no manual da IHM. Aqui está o exemplo de uma IHM. Então, essa aqui é a montagem do hardware, tá? O software, eu zipei ele e subi aqui para vocês. Se eu lembrar, eu vou estar postando o link aqui embaixo desse vídeo, tá? No GitHub. Então, está aqui, ó. No GitHub. Se caso eu esqueça de postar, é esse link aqui. Vocês entrando nesse link, vocês vão poder baixar o programa do Arduino para comunicar com a IHM. Então, agora, no próximo vídeo, eu já vou entrar para fazer um acionamento, uma leitura de uma entrada analógica. Ok? Então, aguardem aí o próximo vídeo. Abraço! 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 Obrigado.